Agora ao vivo, estamos aqui na BA 573 que liga Macaúbas à Gameleira e para vocês terem a noção, até na subida de lá, perto da próxima curva está colocando a primeira camada do asfalto já, retomando as obras aqui de asfaltamento estamos na entrada da ETA, fica ali a estação de tratamento de água do Saai da cidade de Macaúbas, caçambão aqui, cheio de brita, olhada, esperando a hora de colocar aqui mais uma camada de brita e logo ali, pessoal, tem as duas partes das britas, os montantes das britas que são a grossa e a fina e o pó da brita, que é desse lado aqui, que vai ser colocado aqui na BA 573 vamos ver aqui como é que está ficando, opa, vi um carro aqui, calma, tem que ter atenção que o negócio aqui está feio bom, vamos até adiante? bom, vocês lembram que nós falamos que pararam ali, bem próximo, né? aí como é que está ficando agora? aqui está ficando asfalto, aqui asfalto, está refazendo aqui não é, aqui é para, só foi o prime e o pó da brita, certo? o pessoal já demarcaram, né? onde vai passar as linhas, né? a linha, a linha do material que é o asfalto, ó está vendo? a linha reta, retinha, retinha, ó bom, aqui só tem uma camada só ainda falta colocar mais outra camada aí, o pó da brita, né? vou dar entrada aqui para você que chegou agora, estamos ao vivo diretamente no Instagram só tem aqui, pega ao vivo certo? daqui para baixo descendo lá embaixo, na outra baixada, né? já não, a gente não consegue mais fazer transmissões ao vivo porque às vezes não capta aí o sinal das torres, né? da torre que tem aqui na cidade então é muito difícil aqui tem um rolo com prensor médio, pequeno, né? esse está passando aí, parou ali na hora que a gente chegou aqui, estava trabalhando tem as previsões de terminar eu acho que menos de um mês, né? acredito que o próximo mês já entrega a obra pelo que eu vim dizer no final desse mês vai entregar o asfalto porque aqui para fazer é mais rápido, ó onde é que já está? está lá outra curva lá em cima, ó logo no início aí do vídeo da live, eu mostrei certo? aquele trecho que estava interditado ali no olho d'água ali, indo para o Pajeú que estava na justiça lá já foi autorizado a fazer e o pessoal já está mexendo lá daqui a pouco a gente vai lá ver como é que está ficando o pessoal da caçamba está ali para jogar para fazer a parte de lá ainda que vai fazer essa parte aqui colocar a primeira camada está esperando aqui o rolo com prensor fazer a parte dele, ó porque aqui não pode interditar senão os carros não vão poder passar então aqui eles vão ter que fazer uma parte e liberar o outro lado de lá entendeu? aí esse trecho aqui vai ter que fazer rápido porque as laterais aqui não dá para passar por causa dessa casa e aqui não dá para passar porque não tem área de passagem desse lado aqui e por lá você não passa ao redor do morro para sair aqui e não sai porque não tem estrada para sair aqui só tem aquela ali que sai lá e outra estrada aqui vai estar um pouco complicado tem que ficar de olho aqui ficar esperto, ó o asfalto que estava sendo feito é só tem onde é que está a caçamba tinha feito as três partes, ó aí dá para ver é tipo uma risca, né? antes da caçamba aí, ó para cada caçamba um pouco o asfalto aí daí para lá até o Poço Marcel o asfalto está feito só tinha essa parte aí que estava feita as três partes aí hoje, né? agora começou a retomar aqui os trabalhos de asfalto aqui sim está fazendo asfalto, certo? então o trecho que está fazendo é daqui para lá daqui para a gameleira e a previsão termina aí é final de mês, viu? esse asfalto aqui é rápido as camadas que eles colocam faz aí em média em média um quilômetro por dia a faixa de um quilômetro por dia as três as três camadas, né? e o avanço das obras é rápido agora, né? essa parte terraplanagem a gente não sabe lá depois do peixe se já concluiu ela todinha acredito que não mas acredito que já está chegando lá para a próxima gameleira terraplanagem com as quatro fases finais é que as terraplanagens já estão feitas mas com as quatro fases finais ainda não mas eu acredito que logo logo aí no máximo 15 dias estourado não vai 15 dias já esteja concluído toda a terraplanagem com a primeira fase aqui que é o o prime com o pó da brita e aqui agora é rápido aqui agora é rápido vou voltar para lá onde é que eu iniciei e vou mostrar lá adiante também daqui a pouquinho em outros vídeos aí vou jogar em outras redes sociais nossas nós temos o tiktok nós temos também o instagram do blog Macau Bens Life nós temos o nosso canal do youtube o nosso facebook que é a página tv Macau essa outra página lá está está suspensa ainda por enquanto e o nosso perfil do facebook Janilton Rego a gente publica lá também os nossos vídeos e aí a gente vai descer aí para ver como é que está ficando a parte das obras a gente vai dar uma verificada essa brita vai ser colocada aqui a brita precisa ser molhada é lógico tem que ficar atento porque a gente dos automóveis está vindo passando então aqui só tem uma camada sozinha de brita aí vai vir mais uma parte de brita fina aí vem a parte de brita fina e depois o pó da brita para finalizar o asfalto e depois aí tudo que finalizar o asfalto aí será feita as faixas do meio de ultrapassagem proibido ultrapassar e as faixas laterais que é aquela branca e a do meio aquela amarela é está ficando legal está ficando bom logo logo aí o pessoal vai ter o privilégio de rodar no asfalto de qualidade garantia de 10 anos para abrir um buraco garantia de 10 anos aí a empresa trabalha dessa forma da garantia e a gente vai acompanhar junto com vocês aqui principalmente no instagram assim que a página do blog lá no facebook retornar aí a gente vai retornar pra lá aí os vídeos ao vivo a gente costuma fazer mas é lá não aqui tá vendo aqui nós estamos fazendo ao vivo mais aqui por causa da página no facebook que ela está suspensa devido a medida judicial que nós entramos com o processo contra a meta pra remover o hack que a página foi hackeada e estava colocando outros outras publicações nela aí tem que entrar com dois mais um mais um processo que a gente entrou contra aí a meta né a dona do facebook whatsapp e instagram nós vamos ficar